Seminovo, o Ronaldinho tá renovado, seminovo, né? Tá no México e tudo mais, né? Vamos mostrar que ele já tem um vício de trabalho, meu caro, o Dada Rana. É mesmo? É. Mas antes vamos mostrar o que ele postou, que foi muito bacana, olha só. Ronaldinho Gaúcho postou no Twitter dele, ao lado de Lizzy Velasquez, americana de 25 anos, que sofre de uma doença ainda não diagnosticada, bancada, que não permite que ela ganhe peso. É uma grande estrada de vida, diz ali o Ronaldinho. Lizzy, mais duas pessoas no mundo são portadoras dessa doença. Ela já foi chamada de a mulher mais feia do mundo. Olha só a sensibilidade dessa pessoa. É um imbecil quem fala o negócio. Isso é um ecume. Ela viu, já aí, no YouTube, aos 17 anos, o pessoal lá, ah, a mulher mais feia do mundo, tá aqui, ó, o Ronaldinho dizendo que teve o grande prazer em conhecê-la pessoalmente. Mulher mais feia do mundo, faça um favor, coloque uma arma na sua cabeça. Aí, o que ela fez? Ela desesperou? Não. Ela decidiu fazer palestra, contar a história dela, o bullying que sofreu, ficou mundialmente famosa no ano passado e tá aí, agora conheceu também, tem muito ouvido com o Ronaldinho Gaúcho. Aí, nós temos que aplaudir. Temos que aplaudir. Aplaudir. Vendo a foto do Ronaldinho Gaúcho aqui, lembrando meus amigos, o Dilima, do DOS, e o Willer, do Nova Gameleira, que são atleticanos e sentem saudade do Ronaldinho Gaúcho. Então, tá, e o Ronaldinho Gaúcho, então, só no final do ano, dadá, quiçá, ou mais, porque ele tira essa foto agora com a Lise, saúde, Lise, e pode estrear amanhã pelo Querétaro, Querétaro, onde o Carlos Alberto Seixos, que esteve na Toca da Praça, sendo homenageado, jogou e cerrou a carreira e disse que lá tem um supermercado forte. Ele falou isso no programa lá da TV Horizonte, no Só Esportes, que é o seguinte, o cara chega com um carrinho de supermercado com dinheiro de 15 em 15 dias. Nossa, e paga o caboclo. Aí, eu nesse cima, eu bati a minha regula no jogo. É verdade. Tá aí o visto de trabalho no México do Ronaldinho Gaúcho. Aqui, ó, visto nas mãos, tudo pronto para focar no trabalho e dedicação no México. Agora é partir para Querétaro e começar os treinos. Vamos galos, porque lá é o galo branco, dadá. Ah, então ele vai jogar bem. Onde tem galo, ele joga bem. Tem até galo azul de Londres, né? Eu já até mostrei essa foto. O azul também. O supermercado também, ele com as coisas. É isso aí.